Para de fazer vídeo de coisa tirada de contexto, garçom, na moral Nossa, cara, esse título ainda você fez um clickbait, velho Não, na moral, isso aqui eu vou te dar esse track de verdade Onde que... Denunciar Viola meus direitos Direito autoral Enviaram uma reivindicação de direito Apaga logo essa porra aí, não gostei desse título não Não sou um robô Qual o problema? Eu apareço nesse vídeo sem permissão